Olá pessoal, estou aqui com o César, nós estamos aqui no bazar da paróquia São Luís e o que é que você trouxe hoje aqui para o bazar, César? Olha, trouxemos nossos queijos, tá? Porque o meu queijo é um queijo feito a colher de pau ainda, acaba de tirar o leite, faz na colher de pau, bate na colher de pau, tá? Esse é um dos queijos preferencial nossos. Temos o queijo meia-cura, que é feito do mesmo jeito, seca na natureza, e os outros queijos que nós temos. Temos a manteiga, tá? A manteiga caseira, a manteiga... Mas está tudo aí? Está tudo aqui? Está. Vamos mostrar aqui, então, pera aí. Temos o requeijão em barra. Esse é o requeijão em barra? Esse é o requeijão em barra. E média quanto? Esse está 18 reais. 18 reais. Esse é uma bananada que não leva açúcar, só a banana que vai ser feita no tacho à lenha, no fogo à lenha. Esse é bom, hein? Esse aqui é bom. Esse é o nosso queijo, que é feito no... É esse aqui? Não, esse aqui... Não, é outro. Esse é o queijo fresco? É, esse é o nosso queijo fresco. Ah, legal. Ah, ele está em torno de 23 reais. Nós ainda usamos a colher de pau para fazer ele ainda. Acaba de tirar o leite, põe o paro e faz na colher de pau ainda. Legal. Não tem nenhum conservante. E esse outro que é todo colorido aqui? Esse colorido é o prato, o Minas padrão temperado, o Minas padrão simples e o reino. Quanto em média é esse? Esse é 30 reais. Legal. Agora, fora a questão dos queijos, tem os doces aqui também. Temos os doces. Esse é o doce de leite nosso, que pesa meio quilo a barra, que é feito no tachão e no fogo à lenha ainda. Tachão e fogo à lenha, quanto em média? Em média 12 reais. E esse é o quê? A rapadura? Essa é a nossa rapadura, 10 reais. Legal. E aqui? E aqui nós temos a goiabada. Cascão. Eu tenho ela assim e tenho ela desse jeito. No potinho. Aqui é aquele. Aqui é assim, desse jeito aqui. Tá. Em média quanto é essa? Essa 13 e essa 13. Legal. E aqui você tem o pubá. Aqui eu tenho o pubá moído ainda no moinho de pedra, no moinho d'água, que nós usamos aquele moinho antigo ainda, tá em média de 7 reais. Tá. Eu tenho o feijão colhido lá na roça, que tá em média de 12 reais. Temos a famosa canjiquinha também, moída no moinho d'água. E o nosso café, que ainda é torrado no fogão à lenha ainda. Tudo tradicional aqui. Tudo tradicional. Aí nós temos o ovo caipira, se precisar de leite, tenho leite, trago leite, galinha caipira, trago o que o pessoal decidir. E você entrega no metrô, você falou. Entrega no metrô também. Todo São Paulo aqui, todas as estações de metrô, você tá aí. E não cobras entrega. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. O valor é o mesmo. E eu vi que a diversidade, tu é grande aqui. Me diga uma coisa, César. Gostei, quero comprar esse doce tradicional, esse queijo tradicional. Como é que eu te acho? Você me acha pelo meu WhatsApp. 11-9-8-3-8-1-5-8-9-1. Ligou, falou pro César. Isso, estou à disposição. Encomendou, tá entregue. O gosto da roça e o César cheia lá. Todo sábado eu viajo pro Cíntio e trago tudo fresquinho pra aquela semana. Legal, sucesso sempre, César. Muito obrigado. Valeu.